Vem aí, em agosto, empresários com propósito. Você, empresário ou que queira abrir seu próprio negócio, chegou a sua hora. Vamos dar início ao Ministério Empresários com Propósito. Qual sua maior dificuldade, medo ou problema? Faça já sua inscrição e descubra novas estratégias para sua empresa progredir e para você se tornar um empresário de sucesso, através da metodologia Gestão Sustentável e Empreendedora, do criador e mentor empresarial Cleiton Roberto, e tudo isso totalmente gratuito. Não fique de fora! Nosso primeiro encontro será no dia 9 de agosto, terça-feira às 8 horas da noite, na Rua Safrão, número 230. Emelino Matarazzo na Comunidade MCV. Venha ser um empresário de sucesso e com propósito.